E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Fala sério, robô de neve. É o melhor que consegue? Por cima, por baixo, no meio e em volta. Ficou parecendo uma pelúcia torta. Tcharam! Clarão, vou distrair ele. Você derruba. Pode deixar, Veloz. Ah, eu errei. Você consegue. Eu sei que é capaz. Eu sou capaz. Boa mira, Clarão. Valeu. Consegue mais rápido? Pode apostar que sim. É, isso aí. Estamos indo muito bem. Bom trabalho. Muito bem. Foi muito divertido. Vocês podem ter parado, meus queridos robôs da neve, mas meu veículo ártico vai vencer vocês. Eu vou dar um gelo nesse acampamento. Essa máquina é maior e mais malvada do que tudo que o Doutor Estrago forjou antes. Alguém aí falou em forjar? É! Oh, olha o que você fez. Ei, doutor. Acho que está na hora de você relaxar. Eu nunca vi você antes. Meu nome é Clarão e eu sou um super campista. Estou aqui para esquentar as coisas. Vamos, chama. Me ajuda. Tudo bem, amigão. Eu sei que é difícil, mas você é capaz. Eu sei que é capaz. Oh, olha só. Olha só. Que mundo, que mundo. Quem poderia imaginar que esses super heróis virissem o desmantar? Meu incrível plano de inferno. Ei, isso não era um robô de bola de neve? Era sim, mas a Mei-Lin reconstruiu e transformou numa máquina de raspadinha. Porque ninguém gosta de robô de neve. Mas todo mundo ama a raspadinha. Ei. A raspadinha está incrível. Raspadinha. Essa foi minha primeira batalha com um vilão. Você foi muito bem. Obrigado, gente. Eu adorei o acampamento Smash. Com certeza vai ser um verão incrível. Aí. Pera. Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids.